Todo ímpar pode ser paz E ao contrário Toda criatura nasce pro encontro Criar é seu trabalho É cheio de luz, cheio de luz É cheio de luz, cheio de luz É cheio de luz, cheio de luz Posso perguntar uma coisa pra você? Como chama seu nome? Maia Maia Quantos anos você tem, Maia? Um ano? Dois anos A minha mãe A minha mãe faz palhaçada também Ah, é? Nossa, então quer dizer que o seu pai, a sua mãe e você Vocês são três palhaços que moram na mesma casa? Nossa, e vocês dão risada o tempo inteiro? Você aí na sua casa, qual é a coisa mais engraçada do seu pai? Seu pai também é palhaço? Não de profissão, mas ele tem um jeitão assim de palhaço? E a sua mãe, qual é a coisa mais engraçada da sua mãe? Peidoreiro É, o quê? Peidoreiro Ih, é tudo peidoreiro na casa dela, viu? O que é isso que você tá fazendo? O que é isso que você tá fazendo? Eu tava fazendo um show na minha casa Um show? Mas você sabe fazer show? Na minha casa E? Que show você tava fazendo? Não sei Era um show que fazia o quê, assim? Eu, eu sabia fazer isso, olha Nossa! Como é que chama o nome, o nome da sua palhaça? Padoquinha Como chama o nome da sua? Padoquinha O que que a padoquinha faz? Espacate Ah, você faz o espacate? Então eu apresento você Você sai daqui de trás E apresenta o espacate aqui Se tá tudo combinado Faz assim com a mão Com vocês Ela! Dança Agora, a palhaça padoquinha vai fazer outro número Você quer sair de trás de novo? Quando você estiver pronta Palhaça padoquinha Você faz assim com o braço Legal! Palhaça padoquinha Quando você estiver pronta Faça assim positivo com a mão Positivo Com vocês Senhoras e senhores Ladies and Bumpundons Winners and losers Lords and mother-foffers Ela, a palhaça padoquinha Hein? Dançando bem livre Isso é dança contemporânea Antes, faz assim com a mão Quando estiver pronta Aê! Vem só um pouquinho mais pra cá Pra eu ver Quando estiver pronta Faz assim com a mão Você... Tá pronta? Aê! Atenção Nós estamos aqui no show de variedades da Maia Várias variedades que você pode fazer Aí na sua casa com a sua família PUSH are 8 Quem morreu PUSH A prone PUSH A A PUSH PUSH Salva de aplausos para nós Bem alto Bem alto, bem alto pessoal Bem alto aí em casa Uma salva de aplausos para a gente Bem alto, bem alto Pede naquela câmera aí Bem alto Bem alto Sobre Hélida Sei Lá É, esse é o nome dela Hélida Sei Lá Porque olha só, pra lá ou pra cá Ir pra ali ou ficar aqui Pegar aquela coisa ou deixar aquela coisa quieta ali Sim ou não Ui Ela ainda tem tantas e muitas vontades Que não sabe o que quer escolher Daí ela fica sem movimento Fica parada Porque tem todas essas coisas que podem ser escolhidas E olha, se ela escolhe uma coisa No meio de todas as coisas que ela quer Ela fica pensando nas que ela não escolheu Então ela não fica nem no que ela quis E nem no que ela não quis Ah, Hélida fechou os olhos e resolveu não escolher Deixou acontecer alguma coisa E nela se deixou levar E fazendo E foi indo E brincando E foi Aham Assim que foi É cheio de luz Cheio de luz É cheio de luz Cheio de luz Aham 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 Uou Ah, que delícia Parece que eu sou um passarinho Seu pé Tem uma planta Que dá flor de você Planta seu pé no planeta Que a vida vai florescer Plantando gente Pessoal Vocês nem acreditam Nós estamos aqui em Piracaya No meio dessa natureza maravilhosa Exuberante Magnífica Generosa Como sempre é a natureza Como chama esse lugar aqui mesmo Amalaia Amalaia que chama aqui E moram aqui algumas famílias Quantas famílias moram aqui Duas Duas famílias Elas são como uma única Assim como deve ser todo o planeta Uma única família Vai daí de cima Ai caramba Que loucura Vai de novo Que mais Muito delícia Abre espaços Abre E morreu Eu Uau Uau Que demais Ai, meu! Sempre bate muito vento aqui, mas aqui é um bom lugar para voar. Porque aqui tem muito vento, né, Rubio? Aqui é um fogão a lenha. Fogão a lenha, gente. Bota a lenha aqui embaixo, o fogo. Aí abre aqui e sai o fogo. Não, não abre. Fica aqui mesmo. Fica aqui mesmo. E esse sol aqui, para quê que é? Esse é um fogão solar. Ele esquenta o sol, traz energia e esquenta as coisas. Que demais, meu! Hoje ela conquist. Proteção estaria. Agora, pode ficar muito bonha. Mas eu– Não ap headala com ele. Temos pronto. Noma delas. Tudo o sol por argotas não se torn estão conseguindo. Também ainda tem mais buracos. Família twelve joguinho. Pois é, Ano? Pois assim? Aqui, rapaz, muda as pequenininhas. Eu vou tentar. Ih, Rubana, não vai dar. Deixa eu ver. Ó. Desapareceu a privada. Nós estamos indo na casa das pessoas que moram aqui agora. É demais. Parece uma casa que é um sonho. Tem uma parede, mas não tem parede. É demais. Venham ver. A telha é de caixinha de leite e aquela... Olha que lindo. O tubo da caixa de gata de dente. Gente, que demais. Fala de novo isso. Olha que lindo. O que é isso? É uma parede de... Garrafas. Garrafas? E aqui é a parte que eu mais faço. Eu assisti o meu paquete. Vocês que fizeram essa parede? Aham. Que demais. Gente, mas containers. Que não é pra carregar coisas pra um lado e pro outro do mundo. É pra as pessoas morarem, cara. Que demais. Adorei. Seu pé tem uma planta. Seu pé tem uma planta. Que dá flor de você. Que dá flor de você. Planta seu pé no planeta. Planta seu pé no planeta. Que a vida vai florescer. Que a vida vai florescer. Plantando gente. Plantando gente. Ei! Ei! Ai, professora Kately. Me ajuda a me auto-refrigerar nesse calor de meu Deus, do meu céu, do meu pai. É, e eu tô pensando aqui mesmo. Eu tô pensando em observar os cupins. Cupins? Cupim. O que tem a ver cupins com auto-refrigeração, professora Katelyn? Os cupins são grandes construtores da natureza. Suas colônias, os cupinzeiros, chegam a medir oito metros de altura. E as paredes são feitas com partículas de solo, misturada com saliva desses pequenos operários. E resistem à natureza e alguns predadores. Ele fica no meio do nada. Tipo, no pasto, no deserto, com calor danado. E os bichos continuam felizes lá dentro. Mas pra que eles fazem isso? Ficar tostando ali no meio do nada? Mas eles não tostam. Eles ficam lá bem fresquinhos e confortáveis. Porque o cupinzeiro é ventilado. E olhando isso, um engenheiro lá do Zimbábio e na África, que é muito calor, ele imitou o sistema de refrigeração desse cupinzeiro. E levou esse sistema pra um shopping. Pra um edifício no meio do deserto, num calor danado. E mantém a autorregulação de temperatura dentro do shopping que os funcionários e os visitantes ficam muito fresquinhos. Nossa, tô acreditando. É tipo um sistema de ar-condicionado, assim, que... natural? É isso. Ele dispensa o ar-condicionado que a gente conhece e fez esse sistema copiado do cupim e economiza uma energia danada. E mais, não polui a natureza. Não polui a natureza, gente. Os cupins são geniais. Eu nunca imaginei que um cupim ia ensinar um ser humano. Você acha? Você pode nos ensinar o quê? Hoje, Rú, deixa eu ver o que eu posso ensinar. Já sei. Eu já sei. Resolve o problema. Eu posso ensinar um auto-ventilador manual. Nossa, como é que é isso? Feito de mim, de um ser humano, pra ele mesmo. Quer ver, ó? Junte as suas mãozinhas, assim, na frente do rosto, tipo uma conchinha. Conchinha. Isso. E aí faz assim, ó, na frente do rosto, ó. Vem o ventinho da sua boca, ecoa aqui, ó que biome médio isso. Ecoa aqui na concha e vem no próprio rosto. Eita, mas tem o quê? Você, agora é assim, você não pode fazer assim, ó, que fica quente. Então tem que ser com glamour. Isso é no inverno, ó. No inverno. Então tem que ser com glamour, tem que fazer biquí. Isso, no verão é assim, ó. Como é que nós vamos terminar hoje? Vamos terminar terminando. Vamos falar assim, tchau. Tchau. Tchau, bacalhau. Até a próxima. Tchau, bacalhau. Eu já limpei de uma roupa. Pronto, antes que eu conto o que eu conto. Sabe como você faz para colocar cinco os elefantes dentro do Fusca? Não faço ideia. Você faz assim. Ah, eu sei. Sabe? Ah, é, você põe três atrás, dois na frente. Pronto, e dá certo. É isso? É claro, dois na frente, três atrás. Agora, sabe como você sabe se eles estão no cinema ou não? Não. Você olha se tem um Fusca na frente. É cheio de luz, cheio de luz. É cheio de luz, cheio de luz. O que é que um cadarço falou para o outro cadarço? Ah, você está me amarrando. Não. Ele falou assim, eu me amarro em você. Ah, que lindo. É romântico esse. E agora nós vamos brincar de alta tecnologia humana em família. Para isso nós precisamos do quê? Uma família. Kiko. Carol. Carol. Yasmin. Malum. Quando eu pedir para chacoalhar, vai fazer o quê? Chacoalhar. Deixa eu ver. Quando eu tocar a buzina, congela. E quando eu falar alguma imagem, você monta uma imagem. É a brincadeira do chacoalha e monta a imagem. Atenção. Chacoalhando por aí. Chacoalha. Chacoalha. Chacoalha, Malu. Chacoalha. Congela. Chacoalha. Congela vampiro. Dinossauro. Chacoalha. Chacoalha. Centopeia. Chacoalha. E agora, bunda-pé. Põe. Pé. Bunda-pé. 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 Chacoalha. Estátua do amor. Chacoalha. Estátua dos sete anões. Estátua de bateria. Estátua de violão. Estátua de guarda-chuva. Estátua de cocô. Quando acabou de sair de lá. Nossa, o seu tá com desinteria. Nossa, o dele é aquela que tem a pontinha. Ah, o seu é um trocinho. E o seu é aquele assim, que sai inteiro. Ocupa todo o negócio. Chacoalha. Ale. Ale. A barriga da minha mãe cresce E a do meu pai sempre aparece A barriga da minha mãe cresce E a do meu pai sempre aparece Ai, que bonito isso é Porque a mãe, por exemplo, quando tá ali Pegou barriga, né? Que tem um girininho lá dentro A barriga vai crescendo nove meses O pai acompanha do lado, né? E a barriga vai crescendo nove meses É... Sabe como chama isso? Barriga solidária Barriga solidária O quê? O amor, né? A barriga da minha mãe cresce E a do meu pai sempre aparece A barriga da minha mãe cresce E a do meu pai sempre aparece A mãe tá barriguda há pouco tempo Meu irmãozinho entrou lá dentro Mas dentro da barriga do meu pai Tem muito mais do que pastel de vento É... É... Muito mais que a mãe Ela, os nove meses, abriga o girino Pode ser um, dois Porque é gêmelho, né? Trigêmelho Mas o pai não O pai abriga tudo que vier Sanduíche de mortadela Xandaki, ximeche É... Ô... Ô, Chico Rico Pode ser até aquela macarronada Ao suco Que você ama também Parece aí, barriga A barriga da minha mãe cresce A do meu pai sempre aparece A barriga da minha mãe cresce A do meu pai sempre aparece A mãe tá barriguda há pouco tempo Meu irmãozinho entrou lá dentro Mas dentro da barriga do meu pai Tem muito mais do que pastel de vento A barriga da minha mãe cresce E a do meu pai sempre aparece A barriga da minha mãe cresce E a do meu pai sempre aparece A barriga da minha mãe cresce E a do meu pai sempre aparece A barriga da minha mãe cresce E a do meu pai sempre aparece A barriga da minha mãe cresce E a do meu pai sempre aparece E a do meu pai sempre aparece E esse negócio, ele tá com um torcicolo, o cachorro? É cachecol Ah, é um cachecol Esse pai que coloca aqui Me falaram um negócio Que ele é o que que ele é? O que que o seu pai é? Peido o que que seu pai é? Peidoreiro O seu pai é o que? Peidoreiro Ele é peidoreiro Olha, falaram Não fui eu Que o pai dela é peidoreiro E isso, quem sabe, é a família Certo? É a família que sabe